Peggy 18 No Mas gente liga em um tempo só cinto em um prazo Há um barra com aquele cinturão de emoções misteriosas Vários corações flágeis partidos ao mesmo tempo Há um barra com os poderosos, cara E se tira mil anos antes lembrá E vai nome de irmão Goalek Talvez todos os dar-lhes seu chão Mais um doito que te deu uma raiva Quanto mais contiga Bem risco Bem risco Música Música Música